Música Um monte de saudade te liguei pra te falar Amor te quero tanto sem você não vou ficar Saudade me domina já não sei o que fazer Se a vida não é vida viver longe de você A solidão machuca, fere o peito é um perigo Ficar sem teu amor eu não sei eu não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Olá amigos vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula da música Vem me amar, música de João Bosco e Vinícius E gravada por vários artistas também Mas é uma música bem legal que dá pra aprender Bem fácil aqui Ok? Então vamos a videoaula de hoje Tenho a videoaula desta música feita aqui no tom de sol maior Música de João Bosco e Vinícius né Mas eu estou fazendo ela com um ritmo um pouco diferente Eu achei mais bonito, achei melhor né Claro que o original ele é meio que um ritmo de um shot Depois eu até vou mostrar Mas eu gostei muito fazendo nesse ritmo aqui Estou usando esse ritmo no tempo 100 Esse é o ritmo do Mesmo que o Valdir passa, usa O ritmo do bonde, do forró É um ritmo bem bacana assim E original Original ele seria Meio que aqui É que é um ritmo assim Mas eu, daí o tempo seria 185 Tá? O tempo original Mas eu prefiro nesse outro Você, a introdução aqui é a mesma Tá? Isso aqui não vai mudar Então você pode fazer do jeito que você Achar melhor ali no teu, né No teu, teu ritmo, né Mas É que a introdução é a mesma E é isso que a gente vai passar A videoaula da parte cantada Então, vamos lá Ela trabalha uma parte Sextavada Uma parte em dueto Aqui Em terço, né Enfim Começando aqui, ó E aí Repete de novo A mesma coisa E entra cantando Então é isso, tá? Bem simples Se for ver, né Dá pra fazer com uma tecla só Se quiser, ó Mas claro que Fica mais cheio, né Aqui eu tô usando um acordeão Piatanese, tá? Que é o nosso sample, né Pec 2022 Acordeão bem top, tá? Mas pode usar um outro acordeão também Tá bom? Então As notas da mão esquerda É só o Ré e o Dó Dó Bem simples, né? Só o Ré e o Dó Então é só seguir ali Que não tem erro, tá? Bem simples, ok? Então é isso, tá? É só praticar que dá pra pegar legal Então esta é a videoaula de hoje Tchau 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 Tchau